Oi pessoal, bom dia! Pra cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do João de Aquino e do Paulo César Pinheiro, Viagem. João de Aquino nasceu no Rio em 1945, é primo do Baden Powell e começou a compor desde adolescente. O Paulo César Pinheiro também nasceu no Rio em 1949. E essa música Viagem foi a primeira composição dele, quando ele tinha 14 anos de idade. Ele foi parceiro de outros compositores, do João Nogueira, do Francis Reine, do Tom Jobim, do Dori Caymmi, do Baden Powell, do Toquinho, do Eduardo Gudin. E ele é considerado um dos maiores poetas da música brasileira. Ele foi casado com a cantora Clara Nunes. E essa música Viagem foi gravada pela primeira vez, em 1972, pela cantora Marisa Gata Mansa. Também tem gravações posteriores da Maísa e do Emílio Santiago. Vamos! A tristeza me desculpe, estou de malas prontas, hoje a poesia veio ao meu encontro, Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona, na garupa leve, do vento macio, Que vem caminhando, desde muito longe, lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã raiada, que pensei perdida pela madrugada, Mas que vai escondida, querendo brincar. Senta nesta nuvem clara, minha poesia anda, se prepara, Traz uma cantiga, vamos espalhando música no ar. Olha quantas aves brancas, minha poesia, dançam nossa falsa, Pelo céu que um dia fez todo bordado de raios de sol. Oh, poesia, me ajude, vou colher a feca, as lírios, rosas, talhas, Pelos campos verdes que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, Pois nós voltaremos numa estrela guia, Num clarão de lua, quando serenar. Ou talvez, até quem sabe, Nós só voltaremos num cavalo baio, Na lação da noite, cujo nome é raio. Raio de lua Eu sou Cissa Sensone e é uma alegria cantar aqui com vocês. Quando for sair de casa, se proteja, ok? E aí Obrigado.